Se o frio espanta os doadores, a decoração junina e a mesa farta de comidas típicas desta época do ano são atrativos para trazê-los de volta e incentivar até os funcionários. Hoje é dia 14 de junho, dia mundial do doador de sangue. A gente aproveitou a época do ano, a questão junina para poder fazer a decoração típica, oferecer um café da manhã especial e também para incentivar a doação dentre os próprios servidores. A gente, mais do que ninguém que vivencia essa situação da falta de sangue, também tem que vestir a camisa e fazer a doação, para ajudar a salvar a vida dos pacientes que tanto precisam. E não é que dá certo, porque uma hora o Ozean, de jaleco como o figurino manda, estende as mãos e coleta o sangue dos doadores. E quando sobra tempo, estica o braço para doar o próprio sangue. Isso, claro, desde 2014. Eu entrei no Hemocentro em 2014 e fui conhecendo o serviço, fui interessando e eu falei doar. Doer uma vez é aquela coisa, você põe um gosto, você é um gesto bom, você sempre está doando. Até mesmo funcionário, a gente entra, conhece o serviço, sabe como que precisa e a gente está sendo doando para ajudar. No dia mundial do doador, a gente reforça. Não dói, viu? Mas alguns requisitos são importantes. É bom ter entre 16 e 69 anos. O peso deve ser superior a 50 quilos. Estar com a saúde em dia. Os homens devem esperar até 60 dias para doar novamente. E as mulheres, 90 dias. Não é permitido gestantes e nem mulheres que estejam amamentando. E ter dormido pelo menos 6 horas. Apesar de várias histórias que existem por aí sobre a doação de sangue, muita coisa é mito. O sangue não embrosa, as pessoas não ficam doentes depois de doar sangue, né? Não por culpa da doação, né? Então a gente só recebe gratidão em troca, né? E coisas boas, nada de malefícios para quem doa. Quando um paciente faz cirurgia, quase sempre precisa de transfusão de sangue. O Hemocentro convida a família a fazer uma doação para repor o estoque. Mas não é obrigatório. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda que pelo menos 3% da população de um país seja doador. Aqui no Brasil, esse número chega a 1,8%. Um pouquinho abaixo do ideal. O pior é que nessa época do ano, quando as temperaturas estão mais baixas, a situação do estoque fica um pouquinho pior. Algumas doenças passam a ser mais frequentes. Então gripes, resfriados, sinusites, doenças alérgicas, tudo isso acaba impedindo temporariamente a doação. Por isso que nós registramos nessa época do ano uma queda no comparecimento de doadores. Então é bom lembrar que aqueles que estão em condições, estão em boas condições de saúde e já podem efetuar uma doação, compareçam ao Hemocentro. Para quem dedica uma parte do dia a fazer uma boa ação, é preciso ter cuidados depois de doar. Repouso de 15 minutos, hidratação e alimentação adequada e evitar atividade física. Isabela tirou um dia da agenda para fazer a primeira doação dela. O pessoal explica bem direitinho o que pode fazer, que tem que tomar água, tudo o procedimento durante as próximas duas, três horas. Poder ajudar é algo inexplicável. O Hemocentro de Uberlândia tem 1.800 doadores inscritos. Cada bolsa coletada ajuda quatro pessoas. Quem colabora tem consciência do ato. É um gesto muito simples que se todos tivessem consciência, com certeza faria. O Hemocentro de Uberlândia tem 1.800 doadores inscritos.